Mas vamos fazer uma viagem no tempo então, Rony. Você nasce em que bairro? Como que era a tua infância? Minha infância foi o seguinte, nós somos cariocas, né? Minha família inteira é do Rio de Janeiro. E o meu avô, pai do meu pai, ele tinha... era médico. Tá. E ele tinha também um outro negócio de mercado financeiro e que ele odiava que alguém falasse nisso, que ele era só médico, enfim. E os irmãos do meu pai, todos médicos, mesmo meu pai que fez economia e era diplomata. O resto, todo mundo médico. Ele tinha um hospital grande, impecável, referência, não sei o que e tal, em Niterói. Minha mãe detestava Niterói. Por quê? Não sei por quê. Não sei, ela não gostava da cidade. Só que eu tinha duas opções. Ou eu nasci em Niterói, ou sim. Não tinha outra opção. É. Bom, minha mãe disse que queria que você nascesse no meio da Baía de Guanabara. Mas eu nasci em Niterói. Eu sou niteroiense. Tá, registrado aquela coisa toda, Rio de Janeiro. Foi criado em Copacabana. Copacabana que foi, na verdade, o lugar mais glamuroso do planeta Terra. E hoje, lamentavelmente, é aquilo. Você chegou do Rio agora, né? É, cheguei do Rio. Descreve pra gente. Todo mundo fala dessa época áurea do Rio de Janeiro. Quem viveu, viveu. O que era? Quem viveu, viveu. Como era o Rio nessa... Olha, pra você ter ideia, o Rio era comparado a Cap d'Antibes, Nice. Sabe, aquelas... A Riviera Francesa. Sim. Era um lugar extremamente elegante. Muito lindo. Tudo aquilo. Muito mais do que ficou depois Ipanema, ou mesmo Leblon, que hoje é o point do Rio de Janeiro, né? Que ainda não tá tão deteriorado. Mas, pra você ter ideia, eu tentei voltar pro Rio de Janeiro em 1984. Voltei correndo pra São Paulo. Não era mais... Não era mais a minha cidade. Era completamente diferente. Eu não me reconhecia mais como carioca. Claro que ainda... Como arroz. Vou pro colégio. Ainda tem alguma coisa de sotaque que eu tento dirimir. Mas eu adoro o Rio de Janeiro. O meu Rio de Janeiro. Não esse de agora. Sabe, uma coisa... Pavorosa. Eu não sei porquê. Mas tinha uma efervescência cultural. Cultural, claro. Artística. Tudo tava acontecendo lá, né? Imagina. De esperança também com o país, né? Era outra coisa. Depois que a capital foi pra Brasília, começou essa coisa da decadência. Então, a capital vai pra Brasília que ano? 1961. Tá. E aí começa essa decadência. Então, isso fez uma diferença? Sai a capital de lá? Ah, sim, claro. Porque o centro, o centro administrativo do país era lá, mas ao mesmo tempo o centro cultural também. Em função disso... Isso faz diferença, então? Ah, faz, faz. O centro de poder e político tá junto com... Sem dúvida. É mesmo? Sem saber, mas não tenha dúvida disso. E era uma cidade encantadora. Linda ainda é. Ah, com certeza. Encantadora. Eu não sei por que eu tô falando isso do Rio. Se carioca estiver me ouvindo agora, vai querer me matar. Eu tenho um programa em rede nacional, não devia nem estar falando isso. Mas eu sinto. Não, mas eu... Dorica Emi foi no meu programa e ele mostrou uma música que ele fez pro Rio de Janeiro, o que era antes, o que era depois... Fazendo as comparações, né? O que ele fala na música, por exemplo? Eu comecei a chorar. É real o que ele fala? É real. Ele mora lá em Los Angeles, né? E ele veio pra fazer meu programa em televisão, aquele que você fez tantas vezes. Sim, sim. À noite lá na Gazeta. Então, ele começou a fazer essa amostra no ar, comecei a chorar igual um idiota. Porque ele te devolve a juventude, aquele passado maravilhoso, e entrega pra essa realidade quase cruel que é hoje. É difícil. Ah, mas São Paulo... Tudo bem, São Paulo. Também é complicado, todas as grandes metrópoles são complicadas, né? Mas ainda é um pouco mais, vamos dizer, habitável. É. Alguma coisa aconteceu e no Rio que precisa ser... Eu, às vezes, fico pensando muito, você sabe, lá... Ir pro interior, por exemplo. Eu penso muito nisso. Eu moro aqui no Murumbi. Calma, né? Eu moro aqui no Murumbi, numa bolha. Você não tem ideia. Eu também, também estamos numa bolha aqui. Porque, ó... Pra você ter ideia, eu só saio pro trabalho ou pra casa de um amigo. Eu consegui... É difícil. Você não sai pra andar por aí, no centro... Olha como é que eu fiquei, ó. Fiquei assim. Não tem um conto mais, mas eu fiz o que eu queria. O quê? Eu fiz uma casa aqui no Murumbi. Eu tenho pomar, horta, galinheiro... Galinheiro... O quê? Você quer galinha aqui em pleno São Paulo? Fogão de lenha, lago com peixinho... Poxa! Quadro de tênis oficial, cineminha, não saio. 125 metros de frente, não saio. Minhas plantas, meu equidade... Tomara, o que tem lá, diabo? Tenho 32 frutas diferentes. Nossa, goiaba, manga, jabuticaba... Jabuticaba é de monte. Goiaba, inclusive, tá na hora de fazer a goiabada. Eu faço goiabada cascão. É, goiabada tem que ser a vermelha, né? A vermelha, é. Goiabada cascão. Eu tenho o tacho de cobre, que é proibido, mas eu tenho. De 1908, eu ganhei de presente de um amigo. Aquela goiabada que... É, com aquela colher de pau gigantesco. Você tem que ir com aquele avental de plástico, porque... É, fica dando umas bolhas, né? Que é bolha calor. Feita no fogão de lenha. Tem que ser. Eu não gostava da goiaba boranca, sabe por quê? Porque não dava pra ver o bicho. Esse que é o problema da goiaba... É da mesma cor do... Vou ensinar uma armadilha pra você. O que eu aprendi. Ah, tá. Com um... Um produtor de goiabas. Sei. Você pega uma garrafa pet. Tá. Faz um monte de furinho nela, em volta dela. Pendura ela num arame, na goiabeira, no galho da goiabeira, ou perto dela. Você vai encher essa garrafa pet com laranja. Você corta a laranja em mil pedaços. Joga ela com bagaço, com tudo. Sei, sei. Bota ali, pendura na árvore. Todas as moscas da fruta vão pra lá. Ah, é? É, atraídas. O cheiro é mais forte. Não, quando a goiaba começa a... A madurar. Não madurar. Quando ela sai da flor... Pra... Pra goiaba. Sei. Quando começa o úterozinho da flor começar a crescer, você já bota as pequenas goiabinhas. Você não vai ter bicho. Nossa. Sítio. Eu tenho. Eu tenho. E tenho araçá também. O que é araçá? Araçá é uma goiabinha pequenininha. Ah, não conheço. Ah, amarelinha. Sonho de fruta. Também. Bota lá. Não tem problema. Você tá numa fazenda. Bora numa fazenda. Sítio. Sabe? Mas mesmo assim, acorda às 5 horas da manhã pra ir pro meu trabalho. Meu programa de televisão começa às 9. Os galos cantando. Meu quarto é aqui. O galinheiro é aqui. Mas eu fiz umas portinhas lá com a treliça e tudo. Porque eu não tava conseguindo. 3 e meia da manhã eles começam a gritar. Ah, isso aí. Isso aí. E eu tenho uns galos lá e umas galinhas interessantes e tal. Não vou comer meus bichinhos de estimação. Claro. Criou. Colocou nome já? Todos tem nome. Ah, então dá pra comer. Todos tem nome. Imagina. Mas os ovos sim. Tem uma raça lá chamada... Blue Brahma. Um dia eu tava... Eu tive depressão, tive transtorno de ansiedade, tomei remédio, fui pra psiquiatra, essas coisas, né? E um dia eu tava não em crise, mas tava inclusive melhorando, melhorando, tomando remédio e tal. Mas eu tava numa deprê braba. A Kika vai lá no galinheiro, pega um ovo de Blue Brahma. É um ovo, quase tamanho de ovo de pato. A casca é cor de rosa, mas por dentro é laranja como galinha caipira. Ah, é? É. Aí ela fritou esse ovinho na manteiga, trouxe um pão francês quentinho e ralou trufa negra em cima. Nossa. Acabou a depressão na hora. É mesmo. Você tem ideia? Eu chego da televisão todo dia, eu vou pro Pomar. Agora, por exemplo, tá cheio de acerola lá. Eu vou pegar acerola, vou pegar... Sabe a goiabia que eu te falei? Sei, sei. Enfim. Mas, Rony, já me falaram aqui nesse programa, que eu trago muito filósofo e pessoal que pensa sobre isso, que um dos problemas da humanidade é essa perda do contato com a natureza mesmo, né? Você viu isso. Isso deve fazer uma falta pra... Porque a gente... Claro. É intrínseco a gente. Uma casa humilde. Tem sempre uma plantinha num vazio, pode ver. Porque nós humanos não conseguimos viver sem isso.